Pouco antes do início da sessão conjunta no Congresso dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump discursou perto da Casa Branca para milhares de apoiadores. Ele disse que não aceitaria a derrota na eleição do ano passado e estimulou as pessoas a marcharem em direção ao Capitólio. Enquanto os congressistas já reunidos discutiam a contagem dos votos do estado do Arizona, o Capitólio foi invadido. Houve confronto armado e os parlamentares foram retirados do local. Mais de 50 pessoas ficaram feridas e, até o fechamento desta reportagem, quatro mortes haviam sido confirmadas pelas autoridades americanas. Aqui no Brasil, muitos senadores se manifestaram pelas suas redes sociais, todos contra os atos violentos desta quarta-feira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, condenou a invasão. Ofereceu apoio e solidariedade ao povo americano e afirmou que esses atos são inaceitáveis em qualquer democracia e merecem o repúdio e a desaprovação de todos os líderes com espírito público e responsabilidade. O senador Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores, afirmou que, da mesma forma que os vencedores devem saber vencer, os derrotados devem compreender a derrota e aceitá-la. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, escreveu que não se trata de invasão de um prédio público, mas da democracia na sua essência, o respeito à soberania da vontade do povo norte-americano. O senador Marcos Duval disse que a democracia dos Estados Unidos, que já tem 233 anos, sempre foi exemplo para o mundo. Na opinião do senador Alessandro Vieira, esse pode ser um alerta para o Brasil. Ele considerou o ataque profundamente lamentável e espera que sirva de lição para os brasileiros. Depois de várias horas de interrupção, a sessão no Congresso americano foi retomada e confirmou, quase às seis da manhã no horário de Brasília, a vitória do democrata Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Ele toma posse no dia 20 deste mês.